Olá, Dicentes! Mais uma vez estamos aqui, o curso de Teoria Literária 1. Estamos discutindo com vocês algumas questões e vale a pena recuperar agora aqui na segunda unidade aquilo que nós já vimos na primeira, que foi explanado através dos nossos materiais na Mediateca e através também desses vídeos ilustrativos, lembrando sempre que as nossas aulas presenciais também serão um suporte importante para as nossas discussões. Então nós estamos aqui apontando algumas questões em relação à disciplina e à unidade, mas o importante é que vocês leiam o nosso material, leiam o e-book produzido para a disciplina, o e-book auxiliar que nós temos também para essa disciplina, que é uma, como eu disse, na primeira unidade é uma novidade para essa disciplina, e também o nosso material teórico de apoio que está aqui conosco nesse momento, que a gente vai fazer uma leitura rápida de algumas passagens para que a gente possa então ter um caminho traçado que vocês possam acompanhar, não só aqui na visualização dessa aula, mas também acompanhando na leitura dos materiais posteriormente. Então, a partir do que nós ouvimos e discutimos sobre o Platão na aula anterior, vocês se lembram que nós pedimos para vocês verem um vídeo, fizemos alguns comentários, no nosso material do e-book tem algumas considerações sobre o que pensava Platão em relação à teoria literária e quem são aqueles amigos, os poetas? Então nós temos aí algumas definições agora que nos ajudam a avançar um pouco mais em relação aos gêneros literários. Então, o que nós estamos aqui chamando de gênero literário? Primeiro, o gênero épico-narrativo. Vou colocar o óculos aqui para ajudar na leitura. Então, os textos mais famosos desse gênero são a Odisseia e a Ilíada, compostos por Homero. Nós já problematizamos, apresentamos para vocês esses textos, e é interessante a gente lembrar da Ilíada, que a gente vai pensar em Troia. E quando a gente pensa em Troia, a gente pensa em uma personagem extremamente importante, interessante e que ela vai aparecer ao longo da história, principalmente nas novelas brasileiras, que é a personagem Helena. Então, a partir daí, eu acho que boa parte aqui dos nossos discentes já está entendendo a maneira como esse gênero épico vai acontecer, que é essa narração de peripécias, de passagens que esses personagens terão ao longo de uma determinada narrativa. Então, como vocês têm o material, tem o e-book e os vídeos, a gente está apenas aqui comentando, mas é importante que vocês, então, assistam os nossos materiais e leiam os textos que nós problematizamos. Depois do gênero lírico, que é quase que um sinônimo da poesia, porque esse sentido, ele está ligado à origem da palavra. Então, quando a gente pensa a poesia, a gente declama a poesia. E é importante nós termos essa preocupação, porque a poesia realmente, ela precisa voltar a fazer parte dos nossos lares, do nosso dia a dia. E é interessante, quando a gente tem esse contato com a poesia, também lá com texto épico, como nós estávamos dizendo, para que haja uma compreensão de todo o material que a gente tem às mãos. E, às vezes, a gente tem bons textos às mãos, mas não tem esse contato, não tem essa intimidade, ou tem até um certo receio de nos sentirmos autorizados a ler e a discutir esses materiais. O gênero dramático, ele tem uma ligação quase que meio que direta com o drama. A gente vai pensar nas tragédias gregas, que nós temos um exercício que foi disponibilizado para vocês também. E aí tem uma definição bastante bacana aqui de Aristóteles, sobre a tragédia. Ela é a imitação de ações de caráter elevado, completa em si mesma, de certa extensão, em linguagem ornamental e com várias espécies de ornamentos distribuídas pelas diversas partes do drama, imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação, que é o que a gente vai chamar de catarse, desses sentimentos. Então, quem cita isso é um professor importante da Universidade de São Paulo, o Maçô de Moisés, que é um material que a gente utiliza muito, inclusive na bibliografia complementar, nós sugerimos a leitura dele para conhecer melhor, ter um pouco mais de contato com outros autores também em relação ao que a gente pode pensar a essas questões da literatura. Então, a definição dele, ele vai pensar exatamente isso, Aristóteles. E os modernos especialistas no assunto, pensando em quem trata dessas temáticas hoje, tentando organizar as características da tragédia no decorrer dos séculos, vamos dizer o seguinte, a tragédia poderia ser definida como uma ficção inspirada por uma séria preocupação com o problema do destino do homem. Então, quando a gente pensa esse gênero dramático, a gente está pensando no destino da humanidade. A gente vai encontrar textos que há uma problematização, os personagens vão passando por situações, vão conhecendo outros personagens, que vão se inserindo numa história, várias histórias paralelas ali acontecendo, que vão, então, gerar esse destino. Vale a pena que a gente pensar um pouquinho em relação a isso, nos contos também. E o conto, ele é bastante presente, a crônica também é bastante presente no nosso dia a dia. Por falar nisso, então, vamos pegar aqui o nosso material de apoio, que é o nosso livro de teoria literária, organizado aqui por professores bastante competentes no assunto, que é o material que nós estamos usando, que vocês têm eles à disposição em PDF. E vamos ler rapidamente aqui duas questões, a diferença do texto jornalístico e o texto literário. Acho que vale a pena a gente fazer a leitura para vocês perceberem as diferenças dessas amarrações do gênero literário. Então, o primeiro é o texto jornalístico, que está lá na página 35 do Operadores Direitura da Narrativa. Assassinato na Rua da Constituição. O funcionário do Ministério da Fazenda, Misael, 63, matou a tiros a ex-prostituta, Maria Elvira, com quem vivia há três anos. O crime ocorreu na Rua da Constituição, Rio de Janeiro, motivado, ao que parece, por uma série de traições da mulher. Ao que tudo indica, os amantes mudavam-se de bairro toda vez que Misael, avesso a escândalos, descobria uma traição de Maria Elvira. A polícia encontrou a vítima em decúbito dorsal com marcas de seis tiros no corpo. Então, aqui é o texto jornalístico que está sendo apresentado, está lá na página 35. Vamos, então, agora, para o texto literário, chamado Tragédia Brasileira, que o Manuel Bandeira vai compor. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade. Conheceu Maria Elvira na lapa, prostituída, com sífilis de ermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado do Estácio, pagou médico, dentista, manicura. dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo, podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso, mudou de casa. viveram três anos assim. Toda vez que Misael, aliás, toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clape, Outra vez no Estácio, todos os santos, Catumbi, Lavradil, Boca do Mato, inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com seis tiros. E a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdia azul. Perceberam que é a mesma notícia, a mesma informação, mas aqui nós temos então um texto jornalístico, o que foi publicado no jornal, e depois uma crônica escrita por Manuel Bandeira, pensando a ideia que ele vai intitular então de Tragédia Brasileira. Então tem um exercício bastante interessante nessa unidade, que vale a pena vocês visualizarem, vale a pena vocês verem, se houver alguma dificuldade nossos tutores e as nossas tutores estão à disposição para auxiliá-los e auxiliá-las no sentido de compreender melhor como que vão se dar então esses gêneros narrativos que nós estamos discutindo aqui na Unidade 2. A ideia da leitura do texto foi um complemento que nós consideramos importante para que a gente perceba que é bacana você ler em voz alta, perceber o ritmo das palavras, perceber a preocupação do escritor ou da escritora para dar sentido àquilo que está sendo produzido. Assim, nós vamos pedir mais uma vez para que vocês acessem nossos materiais, não deixem de fazer os exercícios, são exercícios de autoavaliação, de autoconhecimento, que vão auxiliá-los e muito, e auxiliá-las também na compreensão disso que está sendo proposto aqui na Unidade 2. No mais, até logo. Música 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 Música